Rica de Marré e Abrão vão junto com Carlinhos e Lucas para a Suíça. Que bota é essa menina que você arrumou, que tem som de sapo. Bora lá, vai ser divertido. Acho que o jogo virou, não é mesmo? Gente, estou aqui nos preparativos, mas chegaram uns looks tão lindos aqui no hotel que eu quero mostrar para vocês, sério, antes de viajar. Que emoção, eu não lembrava mais o que era estar no aeroporto internacional desde o início da pandemia, a gente não viajava. É, enfim. Chegou, estou assim. Vamos embora. Viemos em busca das piscinas grátis na sala VIP, que a gente sempre vem aqui nessa. Quer dizer, vinha quando viajava. E essa é a melhor, porque ela tem mais opções de comida. Eu estou vendo ali uns pratos quentes. Está com muita opção de comida. Bolonhesa, massa, filé de frango, vaca tolada, alho de brócolis, caponata. Enfim, está com piscinas de piscinas. Ainda tem aquela parte dos frios. Vou comer até estoporado. O que é que você está mandando de mim? O que eu estou querendo fazer agora selfie com minha bolsa? Ah, Abrão. Essa bolsa eu vou estar tomando bem com ela. Eu vou respirar com ela. Eu vou usar ela de travesseiro, eu vou usar ela para comer, eu vou usar ela para passear na rua. Estou esperando as rodas para andar nela. É, exatamente. E quem está indo comigo é essa viagem. Amigo. Gente, vocês vão acompanhar um reality show dessa viagem. Da vida real. Vocês não fazem ideia de como vai ser. Sério, vai ser muito incrível. Ela está com uma bota que tem um sapo dentro. Amigo, para. Eu já estou feliz. Nossa, me alongaram tanto de mim aqui. Bota o vídeo. Você já botou o vídeo? Você já botou? Ei, já está indo para a errada. Ah, tá. Nossa, velho. Foi ouviu. Não, você não tomou. Ei, cara, vou usar para o que eu sei. Vai ser incrível. Meu Deus, o povo está olhando para a sua bota. Sim, não foi? Não, é para a Suíça. Você não contou não ainda, foi? Não tem não, velho. É para a Suíça, gente. Sempre foi. É isso, sempre foi. Vai ser o que pior que eu. Com isso que quer. Com remédio, com tudo. Eu falei, amigo, eu queria uma coisa. Se estou sendo disposta. Já me deu vitamina C. Já me deu um negócio. Já me deu. Olha, já estou com uma vitamina C. Esse aqui é o de espinha. Esse aqui é de dentro da boca, da áfita. Ah, da áfita. Você quer dizer, não? Espera aí, o que eu vou achar. Ah, esse foi que você me disse que é. Nossa, eu pedi para ele um negócio para botar na espinha. Ele me deu esse aqui, de áfita, né? Beleza. Ô, Pinho, cadê aquele da espinha que eu botei em você aí? Você já secou ele hoje, de manhã. Ah, esse aqui, esse aqui. Esse é top, esse é top. Eu amo, porque ele cuida aqui da espinha do Lúcio. Amigo, agora passa na minha também, vai. Eu estou dando o nome para ela. Qual a minha? Essa espinha, eu já moro dentro da espinha. Eu que moro na espinha. A minha também. Ela não sai nunca, não. É eterna. Carlânia. Carlânia é noiva. O que é isso que está falando? O vinho já bateu, foi, amigo. Meu Deus. A gente expulsa o executivo, é tanto trabalho. Aqui, ó. Agora vai. Estamos na hora do voo, a gente vai tomar. Pode virar, Vinho. Pode, pode. O Abrão também, viu? É a nova lenda. É, pode virar? É top e fazer isso. Vai. Eita, misericórdia. Terminamos primeiro. Para o jantar, ver o polém. Eca, com molho vermelho. Eu tenho pedido carne também, mas não venho, não. Eca, um carpacciozinho, pães, pões, fruta, eca, queijo e manteiga presente. Pelo amor de Deus, o rico povo está tudo olhando. Estou morrendo de vergonha. Em nome do Senhor, bota uma vaia. E o cardápio aqui do café da manhã, tudo em alemão. Bom, isso, isso. Dá no meio. Eu não entendi nada. Eu saio marcando o xizinho tudinho. Vai vir uma comida até aqui, porque eu marquei todos os x possíveis. Faço ideia do que está vindo. Eita, vem o total de várias coisas, que eu não sei o que é. Gente, o que é isso? Misericórdia. Que negócio estranho. Eca. Ligamos, galera. Estamos aqui na Suíça. Estamos pegando as malas. E a gente vai pegar um carro, né, o motorista da gente, para nos levar para São Morís. A gente vai para São Morís, que fica mais ou menos duas horas e meia aqui.